O primeiro é a respeito dessa expectativa que outros estados também estão, nós reconhecemos, mas eu não poderia deixar de encaminhar expediente à nossa Presidenta da República e também encaminhamos expediente ao Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior e encaminhamos também expediente ao Ministério de Ciência e Tecnologia solicitando que coloque o Estado Acre na discussão da implantação dessa empresa, da Foxconn, essa empresa que está disposta a investir em torno de 12 bilhões de dólares no nosso país. E nós entendemos que o Estado do Acre, neste momento oportuno, que discute a criação das EPS em Rio Branco, e é um projeto que o Governo do Estado, o governador Tião Viana, tem dado uma divulgação muito grande e nós entendemos que a bancada federal, nossos deputados federais, os três senadores, deveria fazer uma mobilização, mas uma grande mobilização, porque é um montante muito alto de recursos que, com certeza, se essa empresa for levada ao nosso Estado, irá gerar riqueza, irá gerar aí uma grande quantidade de empregos, principalmente porque nós estamos em uma região, a região amazônica, que precisa de investimentos nessa linha, para que nós possamos cada vez mais fortalecer o debate da preservação do meio ambiente. E eu entendo que através desse...